A delegada Hertha Coimbra falou sobre o cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira na casa do casal. A gente vai repercutir aqui. Requisitados pela Justiça do Estado do Espírito Santo, foi expedido o mandado de buscas, a equipe veio, dois peritos oficiais. E nós recolhemos um vasto material que agora será periciado e devolvido para a Justiça de Colatina. O que foi encontrado? São diversos objetos que estão relacionados com a investigação que está sendo realizada lá. A gente ainda vai catalogar para realizar a cadeia de custódia. Medicamentos? Também. Medicamentos, drogas? Na verdade, todo esse material vai ser catalogado e agora vai ser conservado na cadeia de custódia. Doutora, eu vi um pacote ali parecendo uma arma, confirma? Não, não foi prendido. O carro também foi verificado? Também. Fizemos buscas no endereço, nos carros, em todos os objetos ali que faziam parte da residência e da convivência do casal. Circuito de segurança, as câmeras? Também foram vigiados, ali fiscalizados, toda a movimentação após a viagem do casal. Isso vai repercutir, né? A gente está acompanhando de perto. Obrigado, viu, Antônio, por ouvir a delegada aí, isso é importante.